Que alegria! Sou Paulo César, moro em Teixeiras, Minas Gerais, sou aluno do André Cisp, professor nota 10. Que alegria! Seja bem-vindo ao curso Montagem e Manutenção, Instalação e Configuração de Notebooks. Este é um curso 100% gratuito, você não terá custo algum. Eu vou postar aulas de segunda a sexta, são 5 aulas por semana. Para você não perder nenhuma, você se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pois, postando a aula amanhã, na terça-feira, vocês vão receber a notificação e já vão acessar para estar assistindo, para estar fazendo o curso completo, passo a passo, acompanhar todas as aulas que serão postadas de segunda a sexta-feira. Caso você não receba a notificação, é só entrar no canal André Cisp, vídeos e vai ter lá a aula nova. Sábado e domingo eu não estarei postando aulas, então as aulas serão postadas de segunda a sexta. São 5 aulas por semana, não terá custo algum, será um curso gratuito para você que quer aprender. A montar o notebook, a desmontar, a fazer troca de tela, troca de teclado, HD, memória, leitor de DVD, troca de bateria, como remover a placa do notebook, como fazer toda a parte de formatação e instalação do sistema operacional. Eu tenho aqui um notebook positivo que nós vamos estar utilizando no curso. Esse notebook, ele possui leitor de DVD, ele é um Celeron com 2 GB, HD de 250 GB. Nós vamos ver esse notebook, de uma arquitetura mais antiga, como que é a placa-mãe, o processador, a memória, o HD, o leitor de DVD, a tela, os fleques. Vamos ver todos esses detalhes, a bateria, a placa e em seguida nós vamos conhecer o notebook ASUS. Esse notebook, ele é um i5, com 4 GB, ele tem um HD de 500 GB e ele é um notebook melhor, mais avançado. E depois nós vamos finalizar o curso com este Samsung X51. Ele é um i7, com placa de vídeo dedicada, tem 8 GB de memória, possui um SSD e ele não tem o leitor de DVD. Então, no caso deste notebook, durante o curso, nós vamos ver como fazer a instalação através de um pendrive USB. Neste curso, nós vamos conhecer também as peças separadas que compõem um notebook. Então, nós vamos ver modelos de placa-mãe, tipos de processadores, dissipador de calor, cooler, memória RAM, vamos ver HD, gravadores de DVD, placas PC e wireless, entre outras placas. Bom, para quem já me acompanha há um bom tempo no YouTube, sabe que eu tenho um treinamento completo, avançado, em reparos de placa de notebook. Onde esse treinamento, ele foi feito com o professor Ademilson Nunes, que é um professor em eletrônica e o professor Daniel da King Tech, que possui anos de experiências nesta área. Esse treinamento completo, ele é pago, é um treinamento à parte. Este treinamento que eu vou estar disponibilizando no YouTube, que é um curso gratuito, ele é um curso mais básico. Para aquela pessoa que tem dificuldade em desmontar notebook, em identificar as peças, como fazer a substituição de uma tela, de um HD, de uma memória, de um processador, de um cooler, de uma placa PCI, de um gravador de DVD, de uma placa-mãe. Ou até mesmo, como identificar o problema nestes componentes. E neste curso, nós vamos abordar algo que é a parte de formatação e instalação de sistemas operacionais. Então, aqueles três notebooks que eu mostrei no início, eu vou ensinar a vocês como fazer a instalação, tanto pelo DVD, quanto pelo pendrive, através da porta USB. Onde nós vamos aprender como dar o boot, como fazer uma formatação, como instalar o sistema operacional em uma, em duas partições, como criar partições. Então, para você que tem dificuldade nessa área, em relação a notebook, este curso vai ser muito bom para você. E ele não vai ter custo algum. Ele vai ser um curso gratuito, de qualidade, onde eu vou me dedicar ao máximo, vou detalhar, vou explicar muito bem. Então, para quem realmente quer aprender montagem e manutenção, instalação e configuração de notebooks, você está no lugar certo. Se você gostou deste projeto, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e avise seus amigos no Facebook, compartilhe. Porque se esse curso, ele tiver um grande número de visualizações, um grande número de pessoas interagindo e comentando, eu vou disponibilizar e vou criar mais cursos gratuitos aqui no canal André Sisp. Bom, este não é o primeiro curso grátis que eu faço. Eu fiz um curso de montagem e manutenção de computadores, instalação e formatação, que é um curso que tem 24 aulas, passo a passo, onde eu ministrei um vídeo por dia, de segunda a sexta-feira. E foi um curso muito bem aceito no YouTube. Espero que este curso seja bem aceito por vocês, ok? Para quem não conhece o curso de montagem e manutenção que eu fiz, que é grátis, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, onde vocês vão acessar a playlist que vai ter lá as 24 aulas. Vocês vão assistir passo a passo, onde ensinam o que é um gabinete, o que é uma placa-mãe, um processador, uma memória, um HD, um gravador de DVD, quais são os tipos e modelos, a parte de substituição, que muitos têm dúvidas. Eu tenho diversos inscritos no canal que têm notebook e têm dúvida como trocar um HD, quais HDs o meu notebook aceita. Aí eu quero tirar um HD e colocar um SSD. Eu tenho um notebook com SSD aqui de 240 GB, que eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como fazer a formatação e instalação de um SSD. E vamos comparar realmente a velocidade do Windows rodando em um HD de notebook e rodando em um SSD. Para quem não sabe o que é SSD, neste curso vocês vão aprender. A parte de memória, eu quero fazer um upgrade de memória, um upgrade no processador. Eu quero aprender a mexer no setup de configuração do meu notebook, como que faz para entrar lá. Então, este curso é focado para o tipo de público que quer aprender isso. Vou ensinar vocês como ganhar dinheiro com a manutenção de notebook, trabalhando em casa ou em sua assistência. Existem muitos notebooks precisando de manutenção, muitos notebooks danificados. E você vai aprender a identificar o problema e fazer a troca do componente que está com o problema. Em relação à reparação, aí no caso eu tenho o meu treinamento completo, que depois eu vou explicar para vocês. Este treinamento é um treinamento mais básico, onde visa tudo o que foi explicado até o momento. Ok? Então, esta primeira aula foi uma aula de apresentação do curso. O que você vai aprender e qual é o objetivo do mesmo com você. Ok? Que Jesus abençoe cada um que está assistindo este vídeo. Amanhã, terça-feira, nós teremos a nossa segunda aula do nosso curso gratuito em manutenção de notebooks. Então, fique atento. Amanhã estarei postando uma nova aula. Espero que vocês acompanhem aí esta semana de aulas gratuitas e a próxima semana e assim por diante. Sobre o número total de aulas, eu não sei ainda porque eu não concluí a gravação ainda. Então, se for saber no final, realmente quantas aulas vão ter. Porque no decorrer do curso, vai surgindo dúvidas e eu posso fazer vídeos mostrando algumas das dúvidas que o pessoal tem e como respondê-las, solucionar através dos vídeos. É um curso prático. Eu não vou utilizar quadro. Esse curso vai ser utilizado a bancada e os equipamentos. Então, até amanhã a nossa segunda aula gratuita. Fui! Que alegria!